O Cruzeiro foca agora no Campeonato Brasileiro, onde pode ocorrer a estreia do seu último reforço, o goleiro Gabriel Grando, diante do Vitória no próximo domingo, 28, no Mineirão. O jogador, que foi anunciado recentemente após ser trocado por Rafael Cabral com o Grêmio, já está regularizado junto à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e pode ser escalado pelo técnico Fernando Seabra. Grando chegou a Belo Horizonte no sábado, 20, e logo integrou-se ao time, inclusive acompanhando a derrota por 3 a 0 para o Atlético na Arena MRV, pela terceira rodada do Brasileirão. Nesse jogo, o substituto Anderson sofreu um gol em um erro grosseiro, aumentando as críticas da torcida que já o tinha como responsável por falhas no empate anterior com o Fortaleza. Com isso, a expectativa por ver Grando em ação só cresce. O elenco do Cruzeiro teve um dia de folga no domingo, e partiu para o Chile na segunda-feira, 22, para a partida da Sul-Americana, competição para a qual Grando não está inscrito. Assim, o goleiro deverá realizar seu primeiro treino completo com o grupo na quinta-feira. Já se inscreva no canal, deixe o like e ative o sino das notificações, deixe a sua opinião nos comentários. Um abraço à nação celeste.